Mas tem várias coisas que eu posso contar sobre a vida pessoal do Johan, por exemplo. O quê? Conta da Adele. Que história, que história? Ele já jantou com a Adele. E ele não sabia quem era. Não, mas calma. Como assim? Era um date? Era um blind date com a Adele? Não, eu tava saindo com um amigo dela. Que amigo, que estranho. Como é que é o nome dele? Eu sei que a gente já fica sabendo em off, gente, é babado. Peraí, peraí, era um cantor famoso? Eu acho que eu não sei saber. I love me. Eu tô chupando. Peraí, peraí, era o Mika? É! Tão falando sério? O que a Adele foi fazendo o seu date com o Mika? E aí ele me falou, eu tô indo jantar com uma amiga. Aí eu falei, beleza. Aí eu chego na casa dele, que era lá em Chelsea. Aí eu bato na porta, ela abre a porta e fala, hi, Adele. Eu não tinha televisão na época. Eu não comprava a revista. E eu não tinha redes sociais. E faz muitos anos, gente. Não, em 2010 também. Não, em Instagram não existia. Não tinha ainda, era o primeiro álbum. Eu tinha Alcute em 2010, ó. Eu não sou brasileiro. Acho que foi o 21, né? É, o 19 ainda. Muita gente não conhecia. Grindr você já tinha, né? Nessa época. Eu acho que nem tinha smartphone. Era gay dial, sai, era o site. É, disponível. Aqui no Brasil era o chat do UOL. O chat do UOL. De só hoje, só hoje você falou sobre o Caradel? Não, não. O que aconteceu é que depois a gente foi jantar... A gente foi jantar. A gente foi jantar. A gente tinha bebido um pouco ela, um pouquinho mais. Desculpa se você está me vendo. E ela estava comendo mozarela e aí derramou a mozarela no ponte que ela tinha. Uma nota linda de grito. Adão, é você! Foi aí que lhe conheceu. Aí o Miga falou, nossa, ela está fazendo a capa da Vogue nos Estados Unidos e nem sabe comer mozarela sem se sujar. Aí eu pensei lá, é fotógrafo. A loucura é tanta que ele nunca joga para cima. Aí ela foi para o banheiro para se limpar e eu falei, mas o que ele está fazendo com que ela fez a capa da Vogue? Ele falou, você não sabe quem é? Eu falei, não. E enfim, foi isso. Eu entendi depois, depois voltei para casa, voltei Adele Cantor e procurei e escutei. Eu entendi que, claro, que eu conhecia porque não tinha como não conhecer. A música você conhecia? A música eu conhecia. Porque passava 20 horas por dia na Rádio na Inglaterra. É, exatamente. Mas é isso, eu não conhecia o rosto. E mesmo se eu conhecesse, na época eles montavam ela muito, faziam aquele... Aquele coqueiro, cílio bostiço e tal. E ela, na vida real, era bem mais... De boa. De boa, porra louca mesmo. Ela é. Ela é ainda. Enfim, desmaquiada, desmontada, eu nem sei se eu teria reconhecido. Mas é isso, a minha história.